Música Uma das coisas que a gente verificou na antiga metodologia é o tempo gasto com toda a parte administrativa, com toda a burocracia do Redes. A ideia, uma das primeiras coisas que a metodologia nova pensa é tirar um pouco essa carga burocrática. Então, a gente formou dentro da nova metodologia uma divisão de equipes. Então, a gente tira um tempo de burocracia e coloca esse tempo olhar para o negócio. Música Além da equipe administrativa, a nova metodologia inclui uma outra figura, que é a figura de especialistas. Então, todos os projetos têm uma consultoria que vai lá e atua no campo com vocês. Mas, muitas vezes, os projetos têm demandas específicas e pontuais que precisam ser atendidas por uma pessoa que seja mais especializada naquele assunto. Então, por exemplo, o pessoal de Vidal vai receber agora, nesse segundo semestre, um consultor que vai ser focado em comercialização. Então, ele vai ser um especialista que vai olhar só para essa demanda de comercialização para poder dar mais foco em alguma questão que o grupo ainda precisa aprimorar. A figura também da nova metodologia é uma figura que nem todos os projetos vão ter, porque a gente está estudando caso a caso qual se aplica a ter essa figura. Mas a gente tem o exemplo da reviravolta que vai ter, que é o gestor interno. O que é o gestor interno? O gestor interno é uma pessoa que vai ficar no projeto algumas vezes por semana, então tem uma dedicação maior, auxiliando em todas as questões de gestão do projeto e passando também conhecimento para os cooperados. Então, a ideia é a gente trazer essa consultoria cada vez mais para perto dos projetos.